Fala galera, vamos começar aqui nossa segunda streaming de Metal Gear Solid V Phantom Pain The Phantom Pain, né? A dor do fantasma, se fosse em português Ok, o que nós vamos fazer? Apertar Options Continuar, a gente fez só o prólogo na streaming passada de Metal Gear E agora a gente vai aqui tentar fazer a primeira missão Eu tenho que me acostumar com os controles, aprender um pouco sobre como é que funciona o jogo em si Nós não sabemos o lugar exato de Miller, então você vai precisar fazer um pouco de encontro de Intel Então eu vou fazer o seguinte Eu vou começar tudo de novo Vendo aqui o que que faz, o que que tem que apertar, o que que faz o cavalo correr Ok, eu tenho isso aqui Nocular Aqui é pra descer Bola pra carregar, recarregar Quadrado pra fazer o cavalo dar uma corridinha Se eu segurar o quadrado, acho que o cavalo Como diz o povo, desembestar Eita O ventilador tá bem em cima de mim aqui hoje Daqui a pouco eu vou dar uma viragem dele pro outro lado Ali Aproximadamente no outposte de inimigo, via Lowe A cidade está correndo com os soldados inimigos, não só vai valsing em Começa com uma recon, porque tem algum lugar que se avalia a cidade? Ok Triângulo pra descer do cavalo Segurando o X Ele agacha Ai cara, que saco esses negócios de espirro Red Bull aqui pra me dar asas Tô recebendo meio milhão pra fazer esse stream aqui Pegaram um milhão desse tamanho assim, ó Cortaram no meio e tão fazendo lá pra mim Já vão ter que ir lá pegar Meio milhão que eu ganhei aqui Então vamos ver, eu acho que Quadrado ele dá uma Dá uma ponta aqui Action mark, pepepel Lero lero Ah, o que eu tenho que fazer aqui? Eu já subi na Subi aqui na pedra aqui Hum, isso é marcando Focuse na pedra e ele vai ser marcado automaticamente Você pode marcar inimigos e veículos By zooming in com seus binóculos ou câmera Ok Uma vez que eles sejam marcado, você também vai ver suas posições na mapa Tô marcando então os inimigos, marcando o que tem de armamento aqui que consigo ver Até agora só isso Não é possível Galerinha aqui, ó Essa antena, então tem comunicação com a galera ali dentro Então beleza, até agora eu fiz o spot ali, a gente já fez essa missão no passado né Na stream passada, então eu vou tentar aqui Conhecer os controles Então se ele tá aqui, triângulo ele passa, ok Ainda bem que não tem ninguém aqui perto, velho Sabia que eu esbarrava nas coisas, não E esse aqui, cara Alguma coisa? Não é nada Deixa eu fechar o papelzinho aqui Eu quero tentar subir aqui Eita, eita Ah, fodeu 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 Foi o além Foi o além É, o cara não vai O vento que fechou a porta Ok, baby Tô acostumado com o X Pra ativar as coisas Cadê a careguinha do cara? Mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Dois lados Galerinha ali Aqui nós temos uma antena de comunicação Ali tem outra Tem como fazer alguma coisa com essas antenas, Luiz? Pelo que já é Pelo que já é o No wall No wall Ai, cara Cara, eu achei que ele descia bem devagarzinho Vamos ver se eu tenho Como eu cheguei pegar esse cara por trás Eu vou furtivo Ai, cara O cara tá querendo virar Ué 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 Ah, meu chapa Eu vi isso aqui no vídeo Não deixe os corpos fora da abertura Fique algum lugar para desligá-los Descansa aí, cara Vixe, Mario Cara, desajeitado No meio Ai Que isso, cara Tu me mata Ele não fica daquele jeito Metal Gear Solid, não? Ah, tá aí Cadê ele? Não pega o cover daquele jeito, não? Vou botar a arminha para o lado e tal Ah, fodeu, velho Vira para o lado certo Porra, velho Snake Eu acho que eu não atirei com o silenciador Ops Caramba, cara Destruir a cara do sujeito Foi mal, velho Sem querer, cara Eu juro para você Caramba, esse aqui vai acordar Ai Eu não quero morrer Nossa, velho Os controles são tudo diferentes nesse jogo Nossa, velho Tchau Tchau Tei Posso Há Ah, vapa merda Como é o cover, cara? O cara levou um tiro, não vai dormir? Cadê isso, cara? Nossa Ah, porque demora pra ele dormir, cara Fechado que tu vai dormir é muito Ele levou dois Demais, né, cara? Evoluiu muito, velho Eita, porra Eita, eita Eita Caramba, tá cheio de gente aqui Ah, eu sei que demora um pouquinho Eita, Fernando Eita Cadê o outro carinha que tava aqui? Ah, tá subindo aí, ó Ah, viu o cara agora Fodeu Peguei assim, vai chapa Ah, cara, eu vou tentar usar o quadrado pra recarregar Ah, não é Qualquer carrega aqui é o bola, né É Tô diferente nesse jogo Joga isso Caralho, que cagada, meu irmão Você não tá me vendo Você não tá me vendo Você não tá me vendo Ah, f... Vom Sem voem mokupam NGP Voem vindo Voem vindo Vua na certeza Voem vindo Voem vindo Voem vindo Vira Vira Jumbo Vira 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 Aí Se você não tem Vira Vira Segura O seu supressor não é mais efetivo, tenha cuidado, sua arma vai ser ouro de agora. Caguei na lata já na missão aqui. Ah, acabei de... Metal off duty total, acabei de conseguir um ativante aqui. Pelo menos eu não matei os caras, os caras estão me jogando. Toma! 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 Esse moeu! Caralho, cara, eu tô... Tem que me acostumar com os controles desse jogo, cara. Gente, moeu! É, galera, foi mole. Ah, foi culpa do cara, o cara foi me ver. Isso é culpa do cara, o cara foi me ver, ó. É, mano. Ficou muito da hora esse negocinho, cara. Então, você pegou um arquivo Intel. Agora, nós sabemos onde o Miller está. Estou marcando isso no seu iDroid. Então, galera, foi mole mesmo, viu? Não era a minha intenção. Como é que eu chamo o cavalo mesmo, hein? Como é que eu tô andando aqui, não sei se tem gente aqui... Não. Isso é um tipo de plantão medicinal. Travá-la para a base. É certeza vai ser útil em algum momento. Não. Isso é um tipo de plantão medicinal. De nada, não sei se você precisa de sugestão. Se você precisa de sugestão me dá uma convida. Qualquer coisa que você precisa de sugestão me dá uma envida. É um posto de guarda de inimigo. Se veja. Corre! Pé de pano! Pé de pano! Essa é a construção, Boss. Essa é onde eles estão guardando o Miller. Ok. Agora cadê a galera, rapaz? Tem outra aqui. Mortarzinho ali. Carinha aqui. Autor de siglos. Has eitido. Tcai. 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 Outro carinha aqui Eu tô achando que eu vou lá por trás Pega, pega, pega Pega, 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 subi aqui Vem pra cá Entra aqui Se bem que aqui o meio tá vazio Mas aquele cara vai ficar me vendo aqui E se eu entrar nesse corredorzinho aqui Vem pra cá, daqui subir Vou ver aqui, subir aqui no ladinho aqui Subir aqui Aqui tem uns caras que eu sei Por aqui Vamo pegar mais intel aqui Vamo ver se tem mais gente pros cantos aqui Ui, quase que eu caí Ah, eu queria ter a disposição desses carinhas de jogo de videogame, viu, velho Ó, os caras correm, ó Ah, foda-se Não tem estamina, não tem nada Eita, que susto Pode ser lobo ou alguma coisa, mas é ovelha Tem canto min... Eita, chegou a galera ali Só porque eu cheguei perto do lugar, velho A galera chegou Eita, chegou a galera Atravessa a rua, atravessa a rua, cara